E aí pessoal, eu estou começando mais um Pesolo News. O assunto a ser tratado de hoje é... Trabalho! E nosso repórter Italo Henrique está nas ruas em entrevista. Olá, você acha que o trabalho é uma atividade desenvolvida somente pelos seres humanos? Que? Viemos das ruas para tirar essa dúvida. Me acompanhe. Vamos até aquele cidade de Rua, ver se ele sabe responder essa nossa dúvida. Olá, moço. Boa tarde. Como vai? Nós somos do Pesolo News. Nós queremos saber, na sua opinião, você acha que o trabalho é uma atividade somente desenvolvida pelos seres humanos? Então, cara, eu... Os seres vivos, assim, o ser humano é o único ser racional. Que pode, sei lá, desenvolver trabalho. Fora os seus objetivos, né? Então, assim, ele não vai trabalhar sem um objetivo claro, assim, né? E eu acho que é isso. Então, cara, eu... Os seres vivos, assim, o ser humano é o único ser racional. Que pode, sei lá, desenvolver trabalho. E... Fora os seus objetivos, né? Então, assim, ele não vai trabalhar sem um objetivo claro, assim, né? Mas será essa a mesma opinião da sociedade? Essa eu sei. Em outras palavras, o ser humano é o único capaz de desenvolver um projeto mental e executá-lo para alcançar o objetivo. Ao longo do tempo, o trabalho braçal vem sendo desvalorizado pela sociedade. Eu acho que ele tem desvalorizado cada vez mais. Porque, antigamente, assim, em todo lugar existia o trabalho braçal, o manual. O valor já vem desvalorizado, né? Fazer tecnologia, essas coisas assim. E, assim, é o trabalho no mercado. E muitas pessoas ali, tipo, fingem que a gente não existe e tudo mais. Mas, assim, é um trabalho útil, assim. De agora. E para muitos, assim... Por volta da verdade média, só o trabalho intelectual era valorizado. E o trabalho manual ou braçal era considerado humilhante e semelhante ao trabalho dos animais. Mas, com o passar do tempo, essa forma de visão foi se transformando. E o trabalho passou a ser visto como uma forma de edificar o ser humano e como... Será que, hoje em dia, no trabalho as pessoas são mais alienadas ou elas são mais objetivas? Nós viemos até a casa de um entrevistado para tirar essa questão. Vamos lá. Oi, de casa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pode entrar. Vem comigo. Pode sentar, moço. Nós viemos tirar uma dúvida com você. Será que, hoje em dia, no trabalho, as pessoas são mais alienadas ou elas são mais objetivas? Bom, em tese, sim. A alienação no trabalho é quando a pessoa se dedica a algo e não vê ela projetando aquilo em si mesma. Ela faz por ela mesma. E não dá o amor e não dá o amor necessário. Ela não se vê naquilo. E a alienação no trabalho é a pessoa que se dedica ao máximo por aquilo e se doa. Faz de tudo para que o trabalho seja o melhor possível. Para você, você acha que os cidadãos são mais alienados ou eles são mais objetivos para o trabalho? Acredito que, hoje em dia, a maioria, a maior parte da população não seja alienada mesmo. Porque não se tem nenhuma produção. O trabalho tem várias etapas. As pessoas são manipuladas para cada um aprender uma área, uma só área da produção. Então, a pessoa vem fazendo aquilo repetidas vezes, todos os dias, e isso acaba se tornando uma coisa cansativa e enfadonha. Tanto que o trabalhador, ele só sente prazer no seu dia de fogo, o resto do tempo ele fica aborrecido. Porque o trabalho é cansativo e ninguém gosta de ficar fazendo a mesma coisa todo dia. Para você, alguma coisa para concluir? Então, em questão de tudo que eles falaram, muitas das vezes a gente tem uma profissão, um trabalho, mas muitas das vezes a gente não realiza como obra-prima. Tipo, eu gosto de fazer aquilo e eu vou fazer com todo o meu coração, com toda a minha dedicação. Então, eu acho que pessoas, muitas das vezes, fazem um trabalho, eles não estão nem aí, entendeu? Tipo, passam dias, eles não querem folga, não querem trabalhar direito. Eu acho que tudo aquilo é só aquilo de um trabalho. Mas a gente tem que ser como as outras questões, tudo mais, que a gente tem que ter objetivo de vida profissional. E quem são os incluídos e os excluídos no nosso sistema socioeconômico? Bom, na verdade, os incluídos são as pessoas que têm poder de aquisição, mas que seriam os poderosos, os ricos, aquelas pessoas que compram carros e carros com facilidade. Essas pessoas, quando elas terem esse poder, elas são consideradas os incluídos na sociedade. São as pessoas valorizadas, na verdade. E os excluídos, quem são os excluídos? São as pessoas, são o oposto. São as pessoas que não têm nenhum poder aquisitivo, que não têm dinheiro, que não têm nome, que não têm nada. Para vocês? Bom, é que nem me falam, os excluídos são aquelas pessoas que têm dinheiro, ou que têm o valor aquisitivo, que o governo dá mais valor do que as pessoas de baixa renda ou de periferia. Aí os excluídos são aquelas pessoas de periferia, que não têm nada, não têm onde viver, muitas vezes moram debaixo da ponte, e a sociedade ignora como se eles fossem dados, fossem um lixo. Para mim é isso. Obrigado, gente. Essa foi uma ótima explicação. Agora a gente volta. Muito obrigada, Ítalo. Aprendemos que o trabalho sofreu diversas transformações ao longo do tempo. Esperamos que ele continue se moldando e se tornando cada vez mais agradável. Muito obrigado, Ítalo. Aprendemos que o trabalho... Aprendemos que o trabalho sofreu mais... Aprendemos que o trabalho sofreu diversas transformações diante do tempo. Aprendemos que o trabalho... Aprendemos que o trabalho sofreu diversas transformações diante do tempo.